Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Produção pegou fofinho, então vamos lá galera! Primeiramente falando do anime, que anime incrível! Começou em outubro de 2015 e foi animado pela Madhouse. A qualidade de animação é maravilhosa, o fluxo de movimento, a trilha sonora, tudo é excelente, recomendo fortemente. Foram 12 episódios que equivalem aos 36 primeiros capítulos do mangá remake. E esses 36 primeiros capítulos, eles estão lá nos 7 primeiros volumes, que serão licenciados e sairão aqui no Brasil pela Panini. Então, hora de colecionar, hein? Eles também, esses 12 episódios do anime, eles equivalem aos 41 primeiros capítulos da webcomic. Mas já já eu falo deles. E pra quem já tá com saudade aí, né, que acabou de acabar a animação, saibam que acabou de acabar a primeira temporada. Então veremos ainda o One Punch Man, creio eu que só em 2017, pelo andar da carruagem, é que teremos a segunda temporada. Mas ainda teremos, todo mês, 6 OVAs, né, o Original Video Animation. Na verdade são 7, porque tem um episódio 0. Então teremos os OVAs 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os OVAs devem tratar de aspectos mais simples da vida do Saitama, etc. Que são os capítulos Oma-Q que vemos no mangá remake. Da webcomic, o que é que a gente pode falar? Ela foi criada pelo One, que é o pseudônimo do autor, em 2009. Você pode ler de graça, porém, em japonês, no seu blog. Ele sempre posta os capítulos lá. E o link para o blog dele, com todos os capítulos, tá aqui na descrição. E o traço é muito simples, mas a vibe é que apesar do traço dele ser simples, ele nos presenteia com uma história incrível. A história do Saitama, esse mundo de super-heróis, Onde o cara, com um soco só, consegue destruir todos os monstros. Então é uma história de humor muito boa. E aproveito aqui para fazer o meu mechã, né, pessoal? La Basura, minha webcomic. Recomendo para todo mundo. Tem um site aí, você pode ler tudo online e de graça. Dê essa chance aí para mais essa webcomic. E atualmente a webcomic de One Punch Man tá no capítulo 104. E como eu disse, quando ele lançar o 105, ele vai colocar lá, de graça, no seu blog. E vamos falar também do mangá remake, né, pessoal? E o Suki Murata achou incrível a ideia de One Punch Man, contatou One, que é o autor original. E assim nasceu o mangá remake, que é esse que tá virando volumes e que a Panini nos trará aqui em meados de 2016. Também pode ser lido de graça. O site também tá aqui na descrição. E tem os traços fodas de Murata, que é conhecido por fazer o mangá Ice Shield 21 de futebol americano. É excelente. Atualmente tá no capítulo 86. Mas a gente precisa explicar melhor pra vocês como é essa vibe dos fragmentos do mangá remake. Porque o Yusuke Murata, ele não nos manda um capítulo inteiro. Ele manda fragmentos do capítulo. Então esse 86, na verdade, é o 56.3. Então é bom a gente se ligar nessa ordem. Por exemplo, o 56.1, .12, .3, eles aí são, na verdade, os fragmentos 84, 85 e 86. Mas todos esses fragmentos formam o capítulo 56. Belezinha? E atualmente o mangá remake já tá com 10 volumes. Ou seja, a história já passou daquilo que vimos na animação da Madhouse, pessoal. Recomendo fortemente pra todo mundo. Colecionem o mangá que tá vindo aí da Panini. Vejam a animação da Madhouse. Leiam a webcomic. Aqui no Oblu faremos review dos três. Fizemos o review do anime. Estamos fazendo o review da webcomic e do mangá remake. Assim que chega o capítulo, a gente tá fazendo a revisão aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tem como objetivo, como eu falei no começo, destrinchar todas as mídias do One Punch Man pra vocês se situarem melhor. É isso aí. No ícone de informações vocês conferem todas as últimas novidades referentes ao One Punch Man. Dê o seu joinha nesse vídeo que é muito importante pra evolução do canal. E se é a primeira vez que você tá aqui, inscreva-se. Que ainda vai vir muito mais One Punch Man. E analisamos muito mais mangás, séries e filmes aqui no Oblu. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.